Eu tenho sono leve, eu tomo com a peça do lado Minha negra é fechamento, bem mais que os aliados Tamo junto e misturado, unindo útil com o agradável Nunca foi ostentação, sufro do fruto de muito trabalho Eu não pago de simpatia pra arrombado, não Podem dizer que eu me acho No som eu me encontrei, é fato Já que esses bela saco nunca me notaram Hoje eu tô no rádio da quebrada, na tela que tem no meio da tua sala Tô no falante do teu carro, meu nome na boca dos playboy otário Que acha que isso é um game, não quero ser raivado Eu quero ser reconhecido pela mensagem, não pelo estrago Falaram que eu só faço love song, então toma um tapa, anota cara Vai logo e some, eu não pago de mano quebrada não Mão passada é referência, nunca vai ser minha morada irmão Eu vim de lá pra cá, na intenção de fazer o jogo virar Eu tinha pouco, era quase nada Era pouco que colabar Eu vim de lá pra cá, na intenção de fazer o jogo virar E virou, double copy, chegou, os aliados brindou Se a vida é um game, minha gang zerou Ando com a peça na cintura, tomando cuidado com as viatura Não devo nada pra ninguém, não Sempre empurro pelo certo do erro, eu não sou refém Durmo com o olho aberto, aprendizado de onde eu venho O crime não é o creme, sempre dou leme, sempre dou remo Desde pequeno sonhava com isso fazendo um som Vou lendo meu cash, 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 de jet na gringa tomando whis A White Wolf fez o meu sonho realizar Botou flair e me chamou pra vir rimar Brasil, sou seu novo trapstar De peça em peça eu vou fazendo o jogo virar A White Wolf fez o meu sonho realizar Botou flair e me chamou pra vir rimar Brasil, sou seu novo trapstar De peça em peça vamo fazendo o jogo virar Eu vim de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar Eu tinha pouco, era quase nada Era pouco que colabar Eu vim de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar E virou double copy, chegou, os aliados brindou Se a vida é um game, é grande zero Eu vim de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar Eu tinha pouco, era quase nada Era pouco que colabar Eu vim de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar E virou double copy, chegou, os aliados brindou Se a vida é um game, é grande zero Eu não colabam e vazio de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar Eu vim de lá pra cá na intenção de fazer o jogo virar